Felicidade Onde os pássaros cantando Com amor por relembrando Sua majestade Quando ao romper da aurora Eu saí a porta fora Para apreciar Oh, cantando os passarinhos Que saíam dos seus rios Para o que anunciar Os passarinhos cantam A felicidade Gorgeando na floresta Cantando e fazendo festa Sua majestade Os passarinhos cantam A felicidade Gorgeando na floresta Cantando e fazendo festa Sua majestade Ao chegar lá no sertão Me invade o coração As belezas do lugar Foi a coisa mais bonita Nem no palco não foi vista A beleza do luar Qual o espalho da aurora De alegria o mundo chora Com o seu berço molhado Parece que o criador Parece que o criador Tão feliz também chorou Com o seu reino encantado Os passarinhos cantam Os passarinhos cantam A felicidade Gorgeando na floresta Gorgeando na floresta Cantando e fazendo festa Sua majestade Sua majestade A felicidade Gorgeando na floresta